Olá amigos do Atos Podcast, nós já tínhamos falado que no dia 30 ia haver algumas mudanças e como vocês estão olhando, mudou os apresentadores aqui do Atos, não é verdade? Nós botamos aí o Pedro e o Neto para fora, não estava dando mais certo. Brincadeira gente, hoje nós vamos ter muitas novidades a serem anunciadas e com uma formação diferente, né? Exatamente. Para quem não me conhece, eu sou a Evelani, a mais recente aqui do Atos. Tem que pegar o microfone aqui, não ficar roubando. Para quem não me conhece, eu sou o Roger, eu estou aqui com o pessoal do Atos, trabalho, são eles que pagam minhas contas. Então a gente está aqui junto agora e vamos apresentar isso aqui, fazer umas perguntas para esses rapazes para ver se eles vão saber responder igual eles sabem perguntar. E? O nosso videomaker. Pois é, eu sou o Matheus, né? Eu sou o cara que fica por trás das câmeras, né? Eu diretor. Muito amado pelo Neto e pelo Pedro, que os caras não me deixam em paz, né? E estou aqui dando as caras para vocês. Eu já tinha dado as caras aí no Instagram um tempo atrás, mas estou voltando. Então hoje, os nossos convidados especiais para esta nova fase do Atos é o nosso querido Neto e o Pedro. Olha só! Queria dizer que eu estou realizando um sonho, viu? De ser entrevistado no podcast, que eu sempre falei aqui, que eu nunca ia ser entrevistado no podcast, então eu criei meu podcast, que aí ninguém ia poder me demitir, entendeu? Então é, eu estou realizando um sonho de estar sendo entrevistado aqui. E a gente obrigou eles a entrevistar a gente, né? E não tem jeito aí. Sejam bem-vindos, meninos, ao nosso estúdio, nosso superestúdio. Então a gente vai começar logo, né? Entrar aí, porque eu acho que vocês em casa também devem estar curiosos a respeito. Já aqueles tantos episódios trazem pessoas para contarem suas histórias. Hoje, eles que vão contar a história do surgimento do Atos, quando foi que eles iniciaram essa ideia, quando eles se conheceram, né? De onde vem essa amizade? Então aí, agora com vocês. Contem aí um pouquinho a respeito. Muito romântico isso, né? Me lembro como se fosse hoje. Com o seu olhar. Antes de tudo, antes de começar a falar sobre o Atos, eu vou fazer uma pergunta que nunca foi feita aqui. Vocês sempre foram católicos? Cara, eu gelei. Eu achei que viesse outra pergunta. Ainda bem, estou tranquilo agora. Cara, eu sim, eu sim. Eu sempre fui católico, sim. Conheci numa família católica e me marcou muito a forma como a minha mãe conduziu a gente, que ela tinha essa preocupação de nos colocar sempre na catequese, já que a gente morou em várias cidades diferentes. E o meu pai, ele era um referencial muito de caridade, porque ele sempre foi uma pessoa que ajudou muito outras pessoas, especialmente aquelas mais necessitadas, né? E aí eu acho que foi o combo lá em casa, né? Minha mãe era muito da devoção religiosa. Meu pai não ia muito à igreja, mas me dava, assim, uma referência muito grande de caridade e também de leitura da palavra. Várias vezes eu peguei o meu pai ali sozinho, lendo a Bíblia, lendo o Salmo que ele lia todos os dias, né? E você pegar o seu pai ali lendo e rezando, isso é muito tocante para uma criança e para um adolescente, né? Testemunho vivo. É, exatamente. Você entra ali no quarto, aí você vê o seu pai ali, aí você recua, pô, o papai está rezando, está lendo a palavra. Aí de vez em quando ele me chamava, deixa eu ler aqui para você esse Salmo. Então isso me marcou. E já a minha mãe levava, levava para a igreja. Papai dizia, vamos lá, reze por mim, no domingo. Aí a mamãe levava para as novenas, para as procissões, era a mamãe que fazia isso. Aí eu acho que casou, né? Acho que casou bem aí. Tanto que não deu outro, quando eu tinha 9 anos de idade, eu queria ser padre. Vai lá, Pedro. Não, eu sempre, eu até hoje tento ser católico, né? Não digo que eu sou católico, eu digo que eu sou tentante católico, né? Mas, porque ser católico é muita coisa. Católico tentante. É, mas lá em casa todo mundo é católico, graças a Deus. Então, minha mãe é muito católica, sempre foi muito católica, sempre. Muito da renovação carismática. Então eu puxei isso um pouco dela, não estou brincando. Mas a mamãe sempre, ela sempre foi da renovação carismática, o papai também. Então eles foram de comunidades e tudo. Então sempre fui católico, tinha que ser católico, tinha que ir para a mesa no domingo, tinha que, enfim, fazer um monte de coisa de católico tinha que fazer. E aí eu estava lá. Então, de novo, fiz a primeira comunhão lá, consegui passar, fui aprovado. E aí segui minha vida aí sendo católica e tentante aí por um tempo. Mas vocês sentem que vocês passaram por algum processo de conversão? Porque às vezes a gente fala, né? Eu sou católico, nasci num berço, né? Conto isso por conta de mim, né? Eu também, desde pequenininha, minha mãe, meu pai, minha mãe levava para a missa desde pequenininha e tudo mais. Estudei num colégio na época que era católico, mas eu senti, em 2016, que eu realmente, tipo assim, eu virei a chave. Foi o momento que eu tive ali que eu percebi que eu precisava de mais. Eu precisava realmente conhecer mais a igreja a fundo, ter mais amor por Jesus. Foi um encontro com Deus, realmente. Eu vivi isso mesmo para poder virar a minha chave. E eu disse, não, agora eu realmente estou vivendo um processo de conversão. Aconteceu isso com vocês ou não? Não, não tenho nenhum testemunho para dar, não. Minha vida sempre foi muito tranquila. Mas, assim, tem uma história engraçada que é bem conhecida lá. Na verdade, a gente fez parte de um grupo de jovens chamado Grupo São Vicente de Paulo, né? E lá quem a gente se conheceu na época. Na época, o Neto já era coordenador geral do grupo de jovens. Ele já era careca, para vocês terem ideia. Na época, eu entrei. Então, eu entrei muito novo lá, com 15 anos. E o Neto já era coordenador geral. E eu não sei que loucura foi essa que deu nele de depois me chamar para fazer um projeto junto. Mas, enfim, deu certo, né? Daí, eu entrei no grupo. Essa história é muito engraçada lá. Porque eu era meio carga torta, né? Daí, eu fiquei de castigo. Castigo bem grande. E aí, minha mãe falou que eu só podia sair para um canto, que era para o grupo de jovens. Aí, eu falei, pô, meu pai, eu tenho que ir lá para o grupo e tal. Aí, eu meio que não ia. Até que ela um dia fez uma proposta. Ela falou, ó, eu libero você do castigo. Deixa que você vá para o grupo. E eu lhe dou um dinheiro aqui para você sair com seus amigos depois do grupo. Eu falei, pô, 50 contas eu vou, né? Daí, comecei a ir para o grupo de jovens. Daquele tempo, 50 contas. É, valeu alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa. Aí, eu comecei a ir para o grupo, então, por causa desses 50 reais que eu ganhava para ir para o grupo. E depois, eu podia sair com quem eu quisesse, sair com meus amigos e tal. E aí, lá no grupo, fiz o retiro. Tive a minha primeira experiência com o amor de Deus ali. Mas eu confesso que naquele momento não foi uma virada de chave. Ainda vivi por muito tempo uma vida dupla, assim, né? Então, eu ia para o grupo, depois ia para a festa, depois ia fazer outras coisas e tal. Mas, e assim, foi ainda a vida. Mas, estranhamente, eu gostava muito de Deus. Então, nisso, a minha relação com Deus foi sendo construída pouco a pouco, assim. Mas eu não tenho, assim, um momento que pá, pum, converteu. Não, eu não tenho. Acho que minha vida foi muito mais... Ela ainda é hoje, assim. Ainda é um processo de conversão contínuo do que algo que foi lá e virou. Porque, como a gente sempre foi muito católico, meio que eu nem sei o que não é ser católico. Então, foi mais ou menos isso. Mas, como uma pessoa minimamente normal, eu tive meus momentos de deserto, tive meus momentos de afastamento. Mas, também, nada muito distante, não. Mas, assim, aí eu acho que, quando eu realmente fiz 20 anos ali, foi quando eu amadureci mais na fé, assim. Eu acho que pode dizer que foi nessa época. É, no meu caso, também é um pouco parecido. Também por ter crescido no lar católico, porque a gente também está sempre envolvido com a devoção religiosa, indo à missa sempre. Desde criança, e assim, entre os meus irmãos, eu sempre fui aquele que tive maior proximidade com a igreja. E eu sempre gostei muito do ambiente de igreja. Os padres me chamavam a atenção. Eu sempre procurava estar perto dos padres, ser amigo dos padres, nas cidades onde a gente morava. Teve uma cidade que nós moramos lá no Rio Grande do Norte, que tinha um convento de umas irmãs. E eu vivia lá nas irmãs. Aí eu aprendi a fazer pão naquela época com elas, que elas faziam pão e tal. Eu tinha um primo seminarista que ficou lá um tempo, aí ele me levava. Então, o ambiente de igreja sempre me fascinou, sempre me chamou muita atenção e sempre gostei muito. Era um lugar que eu gostava de estar. Eu sentia gosto, sentia o prazer de estar ali. E não teve, assim, uma guinada, mas também como o Pedro, o encontro que a gente fez lá, no grupo de jovens, foi um momento bem especial. Foi marcante. Foi um momento de uma experiência muito forte. e, a partir dali, a gente, no meu caso, eu comecei a trilhar um caminho, digamos assim, de mais intensidade na espiritualidade. Aí veio o seminário do Espírito Santo, retiros. Quando foi? Tu foi do retiro lá? 1996. Eu fiz em 2009, vocês têm uma ideia. A diferença. 1996. Então, foi isso. Quando também eu passei a assistir a Canção Nova, que começou a transmitir o sinal aqui para a Fortaleza, lá no início dos anos 2000, rapaz, eu consumia a Canção Nova, a programação, assim, vorazmente, assim. 24 horas. Era, direto, direto. Eu fui, assim, eu fui catequizar, depois de adulto, pela Canção Nova. As palestras do Padre Jonas, Padre Léo, Padre José Augusto, marcaram profundamente. Eu acho que, assim, dá para perceber, pelo menos, eu não conheci vocês, né? Existem personalidades diferentes, bem diferentes, na verdade, mas que deu certo quando se uniu no projeto. E, por algumas conversas também, eu sei que a proposta do ato sempre foi essa de ter abertura, né? Para diferentes vertentes na igreja. Porque a gente sempre vê que o atos, ele nunca traz só um artista católico, ou só aquele que está mais ali em evidência. Eu queria que vocês contassem um pouco de como foi aquela ideia primordial, né? que eu, conversando com o Pedro uma vez, ele tinha dito que a ideia não era ser bem um podcast católico, né? No começo era trazer também convidados que não faziam parte do nicho. Aí como é que foi essa transição, assim, né? De um podcast que era, que não era, para depois realmente firmar ali como podcast católico. É, aproveitando aí, né? Deixa, antes de entrar, fala um pouquinho como é que foi aí, né? Começou aí o... É, o comecinho da amizade. É, foi, a gente marcou lá no Iguatemi para assistir um filme juntos. A gente estava se aproximando. O Nath pagou o seu veinte. Não, a gente, assim, eu tinha pouco contato com o Pedro na época do grupo de jovens, né? Graças a Deus, acho que por isso que ele me chamou. Como ele falou, na época que ele estava entrando, eu já estava ali numa fase que eu estava mais distante, que eu já era de grupo de casais, já tinha filho e tudo mais, já era uma outra realidade, né? E aí a gente se encontrava, assim, esporadicamente, se esbarrava lá, quando tinha um encontro, quando tinha uma coisa, né? A gente se falava. E aí a gente, depois de um tempão, eu estava acompanhando pelas redes sociais lá o Pedro, que estava começando a fazer um perfil lá, como era o nome? Invasão Católica. Então, na verdade, deixa eu contar essa parte aí, porque na verdade foi o seguinte, eu passei por um período muito complicado da minha vida e nesse período complicado da minha vida, depois que ele se estabilizou, um grande amigo meu, o Rafael, um beijo do Rafael até, ele se converteu e diz ele que eu tive uma influência muito forte na conversão dele. Só que aí foi legal porque ele se converteu, só foi chato que ele começou a encher meu saco para eu fazer alguma coisa católica, entendeu? E aí, na época, eu estava no ano sabático, eu tirei um ano para cuidar de mim e da minha família, eu falei, ah, pô, está perturbando aqui, eu vou fazer alguma coisa aqui para ver no que é que dá aqui. Então, nem era muito claro o que eu queria fazer, mas eu queria usar a internet, porque eu já sabia usar a internet naquela época. E aí, eu comecei um projeto chamado Invasão Católica, que é basicamente de fundir as ideias católicas, era essa a ideia, não tinha muita coisa também, e comecei a fazer uma série de lives, acabou que deu certo essas lives na época e o Neto viu que eu estava fazendo isso. Enfim, nem sei como é que ele viu, mas ele viu que eu estava fazendo isso e aí ele me chamou para me... pediu para ligar para mim, para conversar. só que eu já tinha uma ideia de fazer um projeto de entrevista meio católico, que na época eu não fazia, eu fazia só as lives, mas eu não fazia porque eu sempre via, poxa, eu não sou apresentador, entendeu? Nunca foi minha vibe ficar apresentando as coisas, né? Eu dava palestras, fazia outras coisas, mas não era apresentador assim, propriamente dito, nunca tive essa vertente assim, né? Então, e o Neto não, o Neto sempre foi esse cara dentro do grupo, né? E aí ele me ligou na época e falou, cara, eu estou vendo que você está fazendo um negócio aí na internet e tal, achei legal e tal, não sei o que. Poxa, eu penso muito em fazer algo na internet, mas meio que não sei o que é e tal. E aí a gente foi trocando figurinha lá na ligação. Esse era o ano de quê? Qual era o ano? Janeiro de 2022. É. E aí a gente foi na figurinha falando, eu falei, cara, eu tenho um projeto aqui que está engavetado aqui que eu não coloquei para frente, que eu acho que a gente consegue fazer junto aí. Eu acho que, tipo, estou apresentando, eu consigo te ajudar também. Que era um podcast, na verdade. E aí a gente conversou, trocou ideia, não, vamos fazer. Aí eu abandonei esse projeto de Nazão Católica para a gente fazer o que viria a ser o Atos. É só que eu falei para ele assim, cara, eu tinha vontade de fazer, assim, algo para conversar sobre empreendedorismo com valores cristãos. Então, nasceu mais ou menos assim o Atos. A gente pensou em conversar com todo tipo de gente, mas com o pano de fundo dos valores cristãos. E mais voltado assim para empreendedorismo, que a gente queria logo no início era envolver os empresários católicos e tudo, fazer uma comunidade, assim, para juntar mais os católicos. A gente achava que eram muito desunidos e tudo mais. É o Inácio, né? Exatamente. Então, a gente queria fazer algo nesse sentido. Aí, por isso que começou o Atos sem um nicho, assim, não, não é que não tinha um nicho, mas não era, assim, abertamente, já declaradamente um podcast católico. O nome, o nome. Aí, o nome, também não tem nenhuma história romântica. É, tem não. A gente é ruim de ser romântico. O nome, a gente pensou um nome de nome e aí estava chegando a gente decidir. A gente fez uma tempestade metal e a gente foi colocando. Aí, um dos nomes que eu mandei para o Pedro foi Atos. Aí, ele disse, cara, eu gostei desse Atos aí. Aí, a gente foi selecionando. Vamos tirar, daqui a gente tira cinco, aí depois tira três. Aí, aí ficou Atos. Ficou Atos, aí eu disse para ele, Pedro, o Atos, eu pensei do livro dos Atos dos Apóstolos. Foi. Que já tinha uma veia católica ali, mas até então era bem discreto. E assim foi. A primeira temporada, ela é bem aberta, se vocês forem entender, ainda está hoje lá no canal. O primeiro episódio já é muito católico, mas na época a gente meio que não tinha noção que era tão católico quanto ele é hoje, que é o da Juliana Salmito, que era sobre a abertura à vida. Hoje a gente tem consciência que ele é muito católico, mas na época a gente não tinha. Ah, não? Não, era uma pauta que a gente achava interessante e queria conversar sobre. Tanto que se você ver no episódio, a gente nem menciona muito a igreja católica. É bem aberto o episódio mesmo. Então, que já tinha ali um dedo católico, mas se vocês forem ver tem empresários, tem a Daniela, a Dacau, por exemplo, está lá no ar ainda, até hoje. Enfim, tem vários setores que a gente conversou e que na época era legal também. Mas o que aconteceu foi que à medida que o Canadá ia crescendo, a gente via que o pessoal queria que a gente enveredasse para isso. Não que ninguém cobrasse a gente nem nada, mas a gente via que era isso, até no nosso coração. Até que foi passando o tempo, chegou uma hora que a gente sentou para conversar e falou, macho, acho que a gente é isso aqui mesmo. Porque a gente é católico mesmo e acho que a gente tem que ir por esse caminho aqui, acho que esse caminho é mais saudável. que foi quando a gente falou, então vamos assumir, vamos ser de fato um podcast católico que vai difundir as ideias da igreja mesmo e tal. E aí foi quando a gente afunilou mesmo que esse foi um grande ponto de virada. Foi nesse momento que realmente as coisas começaram a andar muito mais rápido do que a gente esperava. Foi realmente nesse momento que a gente falou, não, a gente vai ser isso aqui, vamos assumir e vamos para cima. E aí foi quando teve a primeira grande virada do Atos, foi nessa época aí. Tem um detalhe sobre o nome, sobre Atos, que aí quando a gente for revelar a nova marca, aí a gente fala direitinho. Ah, certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Vocês falaram do início aí, eu queria saber de vocês se tem algum testemunho especial que vocês já receberam de internauta, não chamo de telespectador não, mas de alguém que assiste, pode ser até dos convidados também, mas eu digo mais do público, se vocês já receberam algum testemunho legal a partir, não sei, de um convidado ou de vocês mesmos, de algum testemunho. Tem uma coisa, falando dos convidados, tem uma coisa que é marcante. Eu acho que 99% dos nossos convidados dizem a mesma coisa e é a mesma coisa mesmo quando a gente termina de gravar. Olha, foi fantástico. Eu me senti muito bem. Me senti em casa. A grande maioria diz isso. Eu estou rindo porque é do meu primeiro e do meu primeiro. Não, não. Graças a Deus você não se sentiu nesse que eu falei em 99%. Depois vocês vão saber o motivo nos bastidores. Então, pois é. Então, dos convidados é isso aí. Teve um testemunho do casal Arsênio e Regina que o testemunho deles por si só a história é muito forte porque eles têm um filho especial e aí na conversa que a gente conversando no bate-papo eles se emocionaram muito e já é por si só um fato muito marcante. Também teve o caso da Manuela. a Manuela Malveira que perdeu o filhinho com 4 anos de idade afogado na piscina. Também é bem impactante. E aí as pessoas deixam os comentários com empatia com aquele relato. Mas assim de testemunho em testemunho mesmo que eu me lembre foram os comentários do episódio do Padre Roberto Bem-Vindo que é o nosso episódio com mais visualizações disparadamente. Foi meteórico e assim aí você pode pegar lá milhares e milhares de relatos lá. No Instagram também as pessoas comentam demais. Pois é. As pessoas pedem o contato do Padre Roberto Bem-Vindo. Alguns eu cheguei a falar com ele Padre Roberto eu tenho uma pessoa aqui pedindo seu contato eu posso dar e tudo aí alguns ele permitiu eu não tenho contato do Padre Roberto Bem-Vindo viu pessoal não já aviso logo Agora sim gente a gente sabe que quando a gente entra aí na frente de batalha quando se refere a Deus as batalhas vão vindo vão vindo vão chegando conta aí vocês nesse percurso de vocês foi tudo muito tranquilo ou não quando ele falou que as coisas começaram a acontecer mas de que forma que essas coisas aconteceram foi sempre um mar de tranquilidade Show a gente já começou com equipamento top já foi tu é louco ninguém enfrentou nenhuma dificuldade tu é doido Então a gente começou a primeira temporada se vocês forem ver lá tudo emprestado a gente tinha vontade mas não tinha equipamento não tinha nada tinha umas coisas mas era bem simples a gente começou com tudo emprestado a ideia era testar Até para corrigir eu acho que metade era emprestado porque como eu já trabalhava com comunicação e música então eu tinha algumas coisas tinha a mesa de som tinha o microfone a interface aí eu utilizou o meu notebook tinha esses microfones a gente já tinha mas a parte de vídeo para filmar eu só tinha uma camerazinha que eu comprei em 2010 para filmar o meu filho mais novo o Gabriel que tinha nascido então a bichinha já é 2010 com a tech pixel aí a gente foi buscar aí a gente fez a primeira temporada também para enfim só para testar e veicular e deu certo inclusive os espaços eram cedidos também se a gente conversava com o pessoal o pessoal deixava a gente gravar lá então foi assim por um bom tempo aí depois a gente conseguiu adquirir uns equipamentos bem simples mesmo que já foi na Rede Brasil que foi a segunda vez que a gente gravou já foi na Rede Brasil mas era bem simples mesmo a gente tinha que só vocês terem ideia a gente tinha que montar tudo terminou de gravar tinha que desmontar tudo e aí tipo tinha a gravação daqui a 3 horas a gente tinha que montar tudo terminou de gravar tinha que desmontar tudo aí quando era sexta era a nossa alegria porque quando era sexta a gente podia deixar montada até o domingo e aí acabou o domingo tinha que desmontar tudo guardar tudo e fazer de novo é porque o André Luiz abraço pro André Luiz ele permitia que a gente ficasse o final de semana lá então aí a gente arrumava na sexta e ficava o final de semana todo e aí eu agendava os convidados um atrás do outro tinha dia que a gente gravava 4 no dia só acabava o dia meu amigo a gente tava ali acabando isso tudo gente lembrando que 2022 pra cá exatamente 2022 pra cá aí a gente gravou por muito tempo com dois iPhones que eram os nossos celulares pessoais por muito tempo foi os dois iPhones gravando e aí tem até uma pessoa que eu queria mencionar que é a Viviane a Viviane começou junto com a gente no ato ela foi a nossa assessora de impressão no começo fez várias coisas um beijo pra ela ajudou muito ajudou demais assim a Ave Maria não tem nem como não deixar de agradecer a ela porque realmente ela ajudava muito porque era só a gente então a gente tinha que agendar era uma loucura mas a gente gravou muito tempo com o celular também eram dois iPhones graças a Deus a gente tinha dois iPhones a gente gravou muito tempo com o celular dava um mega bug na hora de sincronizar o áudio com o microfone as edições eram carros que a gente não tinha computador pra editar direito e a gente não era especialista em áudio e vídeo o áudio por exemplo a gente pagou um cara de um estúdio pra vir dar uma olhada aí ele regulou tudo na mesa de som a gente tirou uma foto aí o cara eu tirava foto daí toda a vida que a gente ia voltar de novo peraí Pedro deixa eu abrir a foto aqui aí eu peraí tá assim bota aqui bota aqui era desse jeito e não tinha ninguém na retaguarda era eu que ficava por que que era eu? porque o Pedro não tem as oi são muito boas? aqui embaixo da mesa ficava a mesa de som e eu aqui com fone de ouvido e eu aqui regulando aí o convidado aqui aí teve uma época que a gente conseguiu comprar uma mesa de corte que aí cortava de uma câmera pra outra aí o Pedro botava ali do lado dele aí o Pedro aqui cortando ah é de seu guia peraí teve também um episódio engraçado da questão do áudio que só saiu de um lado foi também quem editava quem editou fui eu aí eu editei por um tempo e aí eu sou surdo de um ouvido eu sou surdo do ouvido esquerdo eu sou surdo do ouvido direito eu editava e subia e ia embora editava subia e ia embora isso foram vários episódios até que uma pessoa chegou pro neto e falou ei macho eu fui ouvir aqui no fone de ouvido e só tá saindo do lado direito o lado esquerdo não tá funcionando tá explicado aí eu ah macho tem que avisar que eu nunca vou saber que não tá funcionando porque pra mim tá perfeito entendeu então tem vários episódios se vocês forem assistir só tem áudio do lado direito no fone de ouvido porque eu não ajeitava na hora de editar entendeu porque eu não ouvia então é basicamente isso foi muito tempo assim arcaico assim não e tinha como eu também era leigo e tudo e assim não era coisa que a gente fazia direto o Pedro morava fora aí ele vinha dois meses né então a gente passava um tempão ali sem gravar a gente não tinha habitualidade entendeu então tinha coisas que pra você criar aquele fluxozinho agora é o passo a passo tem que fazer isso 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 era complicado então quando quando a gente ia gravar uma nova temporada os primeiros era vamos lá vamos começar ei Matheus esqueceu não sei o que vicha mesmo aí começando então foram vários episódios que a gente começava a conversar e eu não ligava não disparava o áudio a captação de áudio aí daqui 10 minutos 15 minutos não tava gravando ó de novo bem-vindo assim galera é pra quem não sabe assim depende de muitas coisas pra gravação sair bem sabe é equalização é o ganho do áudio né como é que o convidado tá falando né às vezes eu perturbo só o Pedro Neto fala perto do microfone ali pra voz ficar melhor então a gente acaba passando por alguns problemas né que vai corrigindo né e não tinha monitoramento de equipamento então as vezes a gente gravava e descobria quando terminava que a câmera tinha parado com meia hora não e assim a gente sabe que a gente nunca começa com o ideal a gente começa com o dar qual foi assim o pior problema que já deu assim de perca de arquivo sei lá é o problema da renderização que perdeu assim material imenso teve um essa temporada nunca foi a hora assim porque a gente veio gravou uma temporada inteira e perdeu a temporada inteira quando eu falo temporada é porque como o Neto falou eu vim de dois em dois meses então a gente gravava doze episódios dezesseis episódios porque tinha que ter dois meses de conteúdo que eu só ia voltar daqui a dois meses então a gente gravava dezesseis dezoito episódios considerava isso uma temporada é que é considerado uma temporada que ele morava em outro estado é eu morava em João Pessoa então a gente eu vim viajei vim a gente era até um novo estúdio que a gente investiu fez uma reforma lá e tal gravamos a temporada inteira quando a gente foi olhar os arquivos a gente tinha perdido todos os arquivos da temporada a gente tinha perdido dezesseis entrevistas tava o padre Milton nessas entrevistas e aquele que vim de novo gravar tava enfim muita gente enfim a gente perdeu e grandes nomes já estavam lá nessa época a gente perdeu todas as entrevistas tá um desânimo foi essa hora que a gente falou putz e com comitante a isso a gente teve um outro problema que a gente ficou sem local a gente perdeu a temporada inteira e ficou sem local também na mesma época tudo junto que aí foi nessa época assim eu acho que essa foi a pior fase do Atos que foi realmente nessa época que a gente parou e pensou cara como é que a gente vai fazer janeiro de 2023 será que a gente vai encerrar porque a gente não tem mais pra onde ir tipo nossas fichas de pedir local já tinha praticamente acabado assim e a gente tinha perdido todos os locais então a gente não tinha como gravar mais porque a gente tinha perdido o local que a gente teria pra gravar e também a gente tava sem nenhum episódio que aí realmente a gente deu uma pausa nessa época porque a gente não tinha os episódios e a gente não tinha onde gravar novos episódios e eu não tinha como vir muito rápido e aí foi quando a gente deu uma pausa só que nessa época que isso aconteceu eu já tinha decidido me mudar pra Fortaleza de volta só que é todo um processo né ninguém faz uma mudança dessa exatamente só que eu já tinha decidido que eu ia voltar e ia trabalhar no Atos pra dar certo realmente o Atos porque até então era o plano B ali no sentido tipo pô eu faço isso faço outras coisas e tal e de vez em quando vem aqui e gravou o Atos e o Neto também pronto a gente segue o fluxo mas aí foi nessa época que a gente falou não vamos fazer isso aqui pra valer agora assim é isso que eu ia perguntar o que que motivou vocês a continuarem né mesmo com os perrengues aí com as dificuldades e talvez isso até fossem batalhas que vocês estivessem enfrentando porque o propósito do Atos né já tinha um propósito maior né e aí o que foi que motivou vocês e o também o que faz vocês o que fez vocês se sustentarem assim neste propósito é assim pra mim só pra responder rápido pra mim é o que me que me fez continuar no Atos e me sustentou foi Cristiana minha esposa porque desde o começo ela falava que acreditava no projeto desde o começo eu lembro uma vez que eu recebi uma proposta eu falei ó eu tenho essa proposta aqui que era um propósito muito boa na época e mas pra essa proposta dar certo eu vou ter que parar de gravar o Atos e se isso era o começo do Atos eu acho que a gente tinha 300 inscritos assim era bem o começo 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 e pra gente faria muita diferença na época aquela proposta e ela olhou pra mim e falou não eu prefiro que você continue o Atos porque isso aqui é o que vai dar certo na nossa vida então pra mim assim foi muito Cristiana assim de acreditar dela ver as vezes coisas que eu não tava vendo e nessa época que a gente perdeu tudo ela falou calma Deus vai reservar algo melhor assim então pra mim foi muito Cristiana assim que sempre via coisas que eu não tava vendo que eu tava ali meio imerso e ela sempre ia lá e falava assim poxa isso aqui vai dar certo isso aqui que você faz é muito bom eu acredito nisso aqui então pra mim realmente foi Cristiana aí eu podia falar foi Deus e tal não foi gente não foi se você me perguntar em muitas épocas assim Deus eu ia tá putaço eu ia falar que poxa a gente tá fazendo um negócio bom e acontece um monte de coisa entendeu Senhor pelo menos ajuda que nem Santa Teresa da Ávila fala da carroça né que ela tava andando eu era meio Santa Teresa da Ávila nesse ponto ela tava andando na carroça aí a carroça quebrou e ela ia abrir um novo convento aí ela fala assim eu tô indo abrir um convento e a roda da carroça quebra como é que eu vou chegar lá aí Jesus responde pra ela eu faço isso porque ele ama e eu sou um grande amigo seu e ela responde pra Jesus poxa se tu faz isso com teus grandes amigos é por isso que tu tem poucos amigos né então eu sempre fui meio estourado nesse ponto mas então pra mim realmente foi Cristiana assim e realmente acreditar e até hoje ela acredita assim piamente no projeto assim hoje é mais fácil acreditar mas na época era difícil assim pelo menos pra mim era muito difícil entendeu mas você não acha Pedro que poderia ser pode ser poderia continuar sendo Deus se utilizando da Cristiana pra ser instrumento justamente disso porque talvez não eu entendo que Deus se utilizou assim mas o grande ponto é que realmente era ela assim eu olhava pra ela e pô então continua entendeu e aí claro que com o tempo Deus tem um papel fundamental hoje assim então tipo mas até hoje eu acho que eu não acredito no ato como o Cristiano acredita assim sendo muito sincero assim é no meu caso é eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer um trabalho de comunicação com esse rapaz ele sempre gostou de ser figura pública entendeu então ele é diferente de mim eu nunca quis entendeu então ele sempre foi animador então eu sempre fui o desanimador do grupo de jovens eu era o desanimador do grupo de jovens entendeu eu já fui eu sou radialista eu já apresentei um programa na Rádio Dom Bosco e também já tive assim sempre envolvido com comunicação e aí eu sempre tive esse desejo de ter algum trabalho de evangelização com comunicação e aí quando veio e tudo aconteceu com o Atos foi aquilo foi a realização de um sonho pra mim com um senso de missão e de propósito muito grande que é você unir as duas coisas na comunicação com a evangelização então isso foi o que me sustentou sempre sempre e agora esse ponto aí que a gente teve de dificuldade realmente a gente ficou muito abalado a gente ficou sem saber porque não tinha recurso financeiro a gente não sabia como é que ia acontecer e a gente repaz vamos rezar aqui passamos duas semanas sem gravar nada e sem ter pra onde ir os equipamentos tudo dentro de mala e cara vamos ver como é que vai ser e aí é que entra a força do relacionamento você ter bons relacionamentos e você ter boas amizades porque tudo no Atos teve o dedo de boas amizades por todos os lugares que a gente passou todos os lugares onde nós estivemos instalados foi Deus ali mostrando pessoas amigos parentes que ajudaram a gente primeiro nosso primeiro estúdio foi no co-work de um tio meu tio então falei com ele e ele abriu as portas a gente ficava lá o final de semana todo ele confiava na gente por quê? por conta do bom relacionamento que eu tenho com ele com a família então isso é primordial você sabe cultivar boas amizades uma hora ou outra você precisa a pessoa precisa de você isso é importantíssimo e como eu passei a valorizar isso ainda mais nessa história do Atos aí depois a gente teve que sair lá do co-work por opção nossa e aí fomos para outro co-work de um amigo do grupo São Vicente também abriu a porta para a gente e também foi fantástico lá essa temporada que passamos depois tivemos que sair de lá fomos para a imobiliária de um primo também abriu as portas para a gente e depois quando a gente estava sem ter para onde ir aí me lembrei do amigo Rodrigo da imobiliária Mota da Costa e viemos conversar com ele e ele nos deu esse presente aqui que é onde nós estamos hoje é o quarto local é o quarto estúdio que a gente tem e depois conversando com ele a gente pôde ampliar né então tudo isso é assim graças a bons relacionamentos isso é muito importante e você ao longo da vida né e da forma como você se relaciona com as pessoas as pessoas acreditarem naquilo que você se propõe a fazer né porque as pessoas não basta apenas você ser uma pessoa boa praça as pessoas precisam acreditar que na seriedade daquilo que você vai fazer né e as pessoas que nos deram oportunidades não é porque achavam a gente bonitinho ou legalzinho mas eles enxergaram também o propósito o trabalho que a gente queria desenvolver né e a gente sempre lutou pra profissionalizar as coisas então como esse foi esse é um perrengue mas aos poucos a gente foi comprando câmera foi comprando tripé a gente sempre se propôs a entregar o melhor conteúdo da maneira a melhor forma de entregar o conteúdo dentro da realidade que a gente tinha na época e até hoje é assim na verdade o que a gente pode oferecer de melhor que cabe no nosso orçamento pronto é isso aqui então é isso aqui que a gente vai entregar onde que a gente pode melhorar onde que a gente pode ver então a gente sempre teve essa pegada de profissionalizar então a gente sempre até a forma como a gente entra até hoje em contato com os convidados tem todo um planejamento antes então a gente tinha mensagens enfim tinha várias formas isso desde o começo também então não é que a gente queria fazer de qualquer jeito a gente fazia da melhor maneira que dava dentro da realidade que a gente estava inserido na época entendeu hoje graças a Deus a gente tem condições de ter um pouco mais mas na época a gente tinha só aquilo ali entendeu a gente estava mais preocupado em fazer do que enfim não fazer porque não tinha o melhor entendeu falando dos convidados aí das mensagens e tal vocês já trouxeram muita gente para cá a gente tem mais de 200 episódios 150 mais de 200 vídeos é porque tem os postos muito bem pronto então já tem esse monte de gente que vocês já trouxeram para cá muitos nomes conhecidos do meio católico tem um tal de Roger aí mas tem algum convidado alguma pessoa que vocês não conseguiram trazer ainda e que vocês querem trazer inclusive a gente já deixa aqui aberto o convite e vocês também se quiserem que a gente tente trazer alguém nos ajude pedindo e rezando rezando também tem bastante tem muitos a gente tem uma lista extensa ainda muita gente é para citar alguns nomes tá bom então Moisés Azevedo fundador da comunidade católica Shalom Aimi também com a fundadora Padre Fábio de Melo Padre Paulo Ricardo esse está no top zero game está nas cabeças da lista professor Felipe Aquino professor Felipe Neri Padre Matheus Aquino lá do Rio de Janeiro Fadecapo tem muito Fadecapo que a gente a maioria desses a gente já tem contatos a gente já se já troca aí algumas mensagens e assim a gente sabe da dificuldade porque esses nomes é mais segrenhos operais é o Neto tá esquecendo do nome muito importante não certamente porque se eu for citar todos aqui ela tava escutando aqui pois é eu ia falar será que isso pode não Fred Gilson é o Neto Fred Gilson Fred Gilson o Neto é fã o Neto é muito fã do Fred Gilson é Fred Gilson então tem muita gente muita gente então como eu ia falando muita gente já tá aí conversando inclusive a assessoria do Fred Gilson eles tiveram a delicadeza de ligar pra gente explicar porque não daria certo esse ano ele veio aqui por hallelujah né 2024 mas enfim a gente sabe que a agenda é complicada a gente vai construindo né aí vai chegando vai chegando vai chegando é isso e gente vocês veem muito o dedo de Deus a providência de Deus aí nesse processo de dois anos porque assim dois anos é pouco pra tudo dois anos e meio dois anos e meio pra tudo que o Atos já conquistou e ainda vai conquistar inclusive a gente vai daqui a pouco né a gente vai revelar aí o que a gente prometeu pra vocês então vocês veem muito a questão da providência de Deus aí na vida do projeto é só colocando uma adenda também na tua pergunta eu também juntando essa questão da providência eu queria que vocês falassem um pouco como foi essa chegada aqui nesse estúdio né porque aqui eu creio que foi um bando Atos né foi vocês estavam ali meio itinerantes né estavam no êxodo né ali do Atos aí aqui chegou na terra prometida chegou na terra prometida então na verdade a gente nunca sabe né o que é a vontade de Deus mas também queria que vocês fizessem a correlação da providência com a chegada de vocês aqui no estúdio é eu acho que até muita coisa do que a gente já falou aqui já revela o dedo de Deus a providência divina né assim pra falar assim mais de forma mais concreta ainda assim a questão financeira tinha vezes que a gente dizia cara tem essas contas aqui pra pagar e aí e quando a gente menos esperava surgir assim surgir algum um contrato com algum cliente ou doação ou uma coisa um pagamento que deveria vir só depois e naquele dia caiu e foi pô respirou então é assim na verdade o Atos ele vive da providência sendo muito sincero assim eu sempre brinco lá em casa eu falava pra Cristiano as empresas eu resolvo o Atos Deus tomou de conta e Deus sempre tomou de conta assim nunca faltou nada pro Atos apesar da gente ter passado uma série de coisas a gente sempre teve tudo que a gente queria tudo que a gente pedia a Deus na época então a gente tinha uns celulares a gente tinha um microfone acho que a gente tá sendo muito humilde né cara a gente tá pedindo pouco a Deus exatamente então nunca faltou nada só contar um aqui de bastidor bastidor mesmo a gente começou o Atos aqui era só uma sala então esse é o estúdio novo e aí a gente conseguiu outra sala aqui vizinha a nossa e decidiu ampliar a sala do podcast só que a gente ficou pô não tem como é que a gente vai ampliar e tal ficou naquela vai não vai vai não vai vai não vai aí eu cheguei um dia aqui me agunhei e falei neto macho derruba a parede porque derruba a parede a gente resolve o resto só que a gente fez os orçamentos a gente tinha dinheiro pra derrubar a parede só a gente tinha que derrubar depois de derrubar essa parede tinha que tirar o forro do gesso só que a gente tinha o dinheiro pra fazer isso a gente não tinha o resto do dinheiro entendeu aí eu falei macho que Deus vai dar um jeito aí beleza só que quando derrubou a parede já teve gasto que a gente não esperava daí quando derrubou a parede ficou um monte de fio e a gente tinha que chamar um eletricista pra enfim voltar a ter energia aqui e aí chamou o eletricista e aí macho quanto é o orçamento o cara mandou só que era um eletricista muito bom porque ia ligar muito equipamento aí ele mandou o orçamento era 2.500 reais aí eu falei não beleza pois é o seguinte tu vai começar aí na segunda na sexta eu faço o pagamento aí o cara não beleza fechou só que na segunda não tinha dinheiro na terça não tinha dinheiro e o neto me ligou ei macho seguinte mano não tem dinheiro não aí eu falei não macho relaxa mano estressado né fica tranquilo aí que vai dar tudo certo mano porque eu sempre tive essa mentalidade de empresário mesmo aí pra terça aí quarta nada aí eu falei cara se não der como é que a gente vai pagar esse maluco aí aí eu poxa não Deus vai providenciar e o neto ei macho como é que vai ser isso aí eu macho relaxa mano fica tranquilo mano pá e tal aí quinta-feira nada tipo as coisas que eu corri atrás não deram certo eu neto ei macho aí eu macho calma vai dar certo aí só que eu já tava por dentro desesperado né meu irmão o que que eu fiz e tal quinta-feira à noite eu recebi uma ligação aí eu não posso dizer quem é a pessoa mas ele me ligou é um grande amigo ele me ligou falou cara é o seguinte tava rezando e Deus me disse que você vai reformar o estúdio e eu não tinha falado nada não é isso aí mesmo e Deus me disse pra eu ajudar vocês qual é o valor da reforma agora é Deus aí eu falei não assim ó tem o plano A o B e o C né o C é X que é só pintar as coisas entendeu aí não diga tudo que você quer fazer eu falei quanto é dá tanto aí ele foi lá e doou o valor e aí eu liguei doou o valor aí eu liguei pro Neto aí macho tá resolvido tá aconteceu isso não foi aí pá deu certo o negócio aí pra vocês verem né tipo nos 45 do segundo tempo apareceu uma coisa que a gente nunca na nossa vida ia esperar e a reforma o estúdio que vocês veem hoje é muito melhor do que o que a gente pensou assim mas muito a gente pensou em algo extremamente simples não vamos reformar devagar a gente vai fazendo e Deus deu a chance a gente fazer tudo de uma vez né e aí de fato o atos entra em um novo patamar mas Deus é assim né quando é pra ele ele faz muito mais do que a gente pode imaginar sempre sempre por isso gente que é importante você também que tá nos assistindo clicar compartilhar deixar o like né como é a propaganda se inscrever se inscrever ativar o sininho compartilhar chamar as pessoas também pra poder se inscreverem porque é um apostolado é um apostolado pra Deus né tem muito conteúdo aí que vocês podem consumir quem tá chegando agora então então se você e outra coisa se alguém quiser ser bem feitor tem mais coisa pra fazer viu pessoal quem quiser o céu é o limite o céu é o limite tá muito bom mas dá pra ficar muito melhor então se você quer ver aqui o atos crescer cada vez mais entregando o melhor conteúdo pra você o programa cearense um apostolado cearense né certeza Pedro agora eu acho que a gente pode tomar as rédeas aqui um pouquinho né desse episódio de hoje pessoal porque o atos também nessa história ele adquiriu aqui pessoas colaboradores maravilhosos porque somente com a ajuda deles nós somos capazes também de chegar aqui até onde nós estamos isso é sem sombra de dúvida então queremos aqui apresentar a vocês e agradecer muito Matheus Jackson Matheus Jackson todas as edições que você vê aí Matheus Jackson Matheus Aguiar viu o nome dele meu pai meu pai vem todo com a Jackson pessoal se vocês não sabem o Matheus era vocalista da banda Lord Metal e a gente fez um episódio com a banda Lord Metal e conhecemos o Matheus agora eu sou vocalista da banda Atos foi quando a gente conheceu o Matheus ele pesava 57 quilos na época divina comida valeu o investimento ficou a amizade a gente ficou se falando e tal e aí surgiu a oportunidade quando ele saiu acabou saindo da banda veio aqui compor o time do Atos e poxa Matheus você ficou fantástico ficar claro que a gente não tirou ele da Lord Metal fique bem claro viu viu Gil Célio atenção sites de fofoca a gente tem muito medo do Gil Célio Gil Célio amigão cara é doido o Gil Célio mora aqui cara então hoje a gente tem o Matheus galera vocês não sabem o que é que o Matheus faz se desdobra aqui para fazer acontecer o que vocês veem na tela do Atos certo as edições todas a gravação dos podcasts ele fica aqui nos bastidores Matheus nosso muitíssimo obrigado cara você é fantástico depois de um abraço caloroso um abraço bem NF bem NF vulgo diretor vulgo diretor acorda 4 horas da manhã para gravar o Corpo Forte aí foi uma vezinha uma vezinha na vida uma vezinha vai ter mais 3 episódios para fazer esse vídeo olha está acompanhando já também o Corpo Forte Amor Forte valoriza a base do Pedro aqui eu acho que ele é pior porque ele acaba lá nadando correndo eu só faço tirar onda com ele mas é isso aí galera só para terminar aqui o Matheus ele é multi multi utilidades que nem bombril o cara canta toca compõe grava edita o que mais Matheus faz atrapalha come come depois veio o Roger Matheus é Roger Matheus Roger Matheus foi difícil naquela participação tímida que a gente ficou decepcionado aquele primeiro episódio dele ele voltou quem diria que a gente iria contratar o Roger Matheus depois daquele momento trágico ao contrário do Matheus eles me tiraram da vinheta de presa é que o Pedro não mas espera aí vamos deixar bem claro galera essa brincadeira toda é porque o primeiro episódio que nós gravamos com o Roger que você pode conferir está lá está lá a gente estava naquela expectativa de conversar com um humorista católico afinal seria a primeira vez que a gente iria convidar conversar com um humorista católico e eis que veio o Roger branco quase amarelo conversar conosco estava travado não respondia as perguntas monossílabo não comeu nada que a gente ofereceu e nós terminamos aquela gravação frustrados cabisbaixos o que foi que aconteceu com o Roger Matheus até que ele revelou alguns meses depois para nós Roger o que foi que aconteceu naquela noite foi um dia fatídico na minha vida porque eu estava com diarreia então eu vim suando frio eu vim assim porque já tinha marcado o compromisso pelo compromisso mas estava assim eu lembro nem o que foi que eu falei o que eles perguntaram eu só queria que acabasse não comeu nada e tinha comida e ele ficava me oferecendo e eu não quero mas comei pelo amor de Deus mas foi assim eu vi você vai assistir você vai ver que eu estou lá quase de manhã mas o senso de compromisso e responsabilidade não chamou atenção porque mesmo naquela situação ele foi e honrou o seu compromisso né Roger Matheus aí na segunda você deu a volta por cima né foi na segunda você também pode conferir aí o episódio também está aí o segundo foi legal e aí foi a partir disso que surgiu o interesse para essa relação de contratação né porque a gente gravou esse segundo episódio aí foi legal aí eu fiz uns cortes para o meu perfil e a partir desses cortes eles se interessaram né eu falei vamos fazer os cortes para o Atos e tal e aí fizeram a gente começou a fazer os cortes e tal só que eu trabalhava em outra empresa aí vem o assunto né que o Pedro me tirou o Pedro e o Neto que me tiraram da outra empresa eu também já estava querendo sair foi só um empurrãozinho tá só esperando né só esperando aumentar a proposta é que não aumentou é garoto é garoto pessoal mas o Roger Matheus o cara é altamente criativo competentíssimo faz os cortes maravilhosos vídeos também ajuda demais aqui nas artes gráficas design e tudo mais Roger Matheus obrigado viu cara e o Roger trabalhou ativamente no especial de Natal especial de Natal 2023 2023 todas as artes especial de Natal foi graças ao Roger Matheus e ainda me escalei para fazer estudar exatamente tinha nada de ler para me colocar verdade verdade Pedro apresente aí a nossa próxima a última colaboradora contratada aí a nossa querida Everlane aqui que foi um trabalho de assessoria de imprensa aê a nossa assessora oficial ela entra em contato com os convidados cria pauta aqui para a gente gravar cria tema enfim tudo que envolve atende os clientes também então tudo que envolve ela ajuda demais aqui a gente e a Everlane é uma história diferente viu porque a Everlane ela é mãe ativamente assim é mãe de verdade né e aí ela me conheceu por conta do trabalho que eu faço com a doutora Rebeca Dourado e ela me mandou uma mensagem lá no meu Instagram dizendo que ela era jornalista e tudo tinha saído do mercado de trabalho para ser mãe e que agora ela queria voltar para o mercado de trabalho mas fazendo algo pela evangelização não foi? e aí na época estava uma loucura minha vida com reforma com tudo eu falei ó eu gostei demais da tua mensagem só me dá um tempo que eu vou terminar essa loucura que eu estou aqui e aí eu volto a falar contigo para a gente ver o que a gente pode fazer junto quando terminou a loucura eu entrei em contato falei conversei com ela a gente conversou trocou figurinha e aí a Everlane veio para cá fazer parte do time terminou a loucura terminou a loucura aí ela veio para cá fazer parte do time e não deixando de ser mãe que esse é o nosso compromisso né? é exatamente ele estava terminando a reforma do estúdio ele estava terminando a reforma do estúdio e assim quando eu deixei o mercado de trabalho para poder ser mãe integral eu não deixei a minha vontade a minha vocação a minha missão de jornalista sempre gostei também da minha profissão mas eu sempre pedi a Deus Senhor se for para eu voltar para trabalhar em alguma coisa que seja algo que eu possa ajudar também na evangelização em algum apostolado e aí quando a gente pede né? Deus mostra e aí por meio da doutora Rebeca né? que eu encontrei o Atos encontrei o Pedro o Neto e teve um dia lá que eu estava olhando e pronto eu vou mandar uma mensagem né? eu disse um não eu já tenho né? vamos tentar aí eu mandei a mensagem aí o Pedro me respondeu né? prontamente lá respondeu lembro que eu até mandei para o Marcos Paulo meu esposo né? mostrando que bom amor isso aqui ficou todo feliz também por mim e aí vamos ver o que vai dar e graças a Deus Deus abençoou porque também como o Pedro falou eu sou mãe né? então eu tenho a gente tem essa flexibilidade né? graças a Deus eles entendem né? direitinho os meninos entendem também como é o Roger agora né? que eu fiquei pai recentemente eu só vim por isso eu só queria essa flexibilidade também e aí pronto graças a Deus estamos aqui para poder ajudar cada vez mais aí na missão primeira aí do Atos é o que é importante a gente deixar claro para todo mundo é que todos nós aqui né? especialmente os meninos aqui que vieram compor com a gente são pessoas comprometidas com a evangelização né? que vestiram a missão o propósito e nós estamos todos alinhados e como é bom a gente todos já tinham trabalhos com a evangelização antes do Atos exatamente é isso que eu queria dizer exatamente então vieram para o Atos claro para a questão profissional é isso sem dúvida alguma mas você aliar isso tudo com o o senso de missão né? e no nosso caso de evangelização isso faz toda a diferença né? e a gente compartilhar isso tudo juntos isso é muito bom porque dá o sentido maior de tudo né? sem dúvida alguma agora eu queria eu queria falar só duas coisas rapidinhas aqui que ficou no ar aqui e a gente acabou não falando a primeira delas é a questão das diferenças que eu acho que o Matheus colocou né? personalidade é que a gente realmente muito diferente tanto que a galera comentava o que Pedro no início? macho que loucura é essa aí tu vai se meter com o Pedro mano a galera chegar para ti e dizer o que? macho não é até devagar tem que ter paciência mas é a gente bem diferente é como todas as pessoas são mas no nosso caso aqui a diferença é bem aguda mas dentre as dificuldades que a gente passou também foi a dificuldade de a gente entender um ao outro entendeu? e é como um casamento sociedade todo mundo diz isso né? é você saber respeitar saber os limites uns dos outros as fraquezas também os pontos fortes e você nesse respeito você conduzir da melhor forma e tivemos alguns embates durante alguns momentos e foi como a gente falou cara esses embates são necessários para a gente ir se encaixando e vai moldando entendeu? vai moldando aqui vai alinhando vai aparando as arestas para a coisa estar nos trilhos porque se você não resolver essas diferenças resolver no sentido de você deixar claro até que ponto um ou outro pode ir e de que forma um enxerga o outro e também tirar um pouco das expectativas que a gente cria e tal aí se você não resolver isso a coisa tende a ir por água abaixo então o canal aberto de comunicação e transparência tem que ser muito tem que ser definitivo para que no diálogo as diferenças possam ser trabalhadas eu acho que é um dos pontos que vem sustentando a gente e assim a gente é diferente na personalidade não na intenção a intenção é mesmo não pode duvidar da intenção a intenção sempre é o melhor para o ato é o melhor para Deus mas aí o processo é outra história mas eu acho que isso é um enriquezo muito grande para o canal essa diferença porque acaba que tem coisas que eu faço que o neto nunca teria coragem de fazer como se fosse um complemento exatamente e tem coisas que o neto faz que eu nunca iria conseguir fazer tanto que esse foi o motivo que eu ia ter a ideia do programa de entrevista na época porque eu sabia que eu não era o cara que apresentava as coisas entendeu e não tem nenhum demérito nisso muito pelo contrário você vai fazer outras coisas então sempre o ato tem muita acendida o pessoal até brinca mas tem episódio que eu fico meia hora e calado mas é porque eu não tenho nada para falar entendeu na hora que eu tiver algum que eu falar eu vou falar entendeu e quem quem é o responsável por apresentar de fato é o neto eu de fato estou aqui só para contribuir quando for necessário entendeu e aí isso gera uma riqueza dentro do episódio porque ora eu entendo mais de x coisa e me conecto melhor com o convidado que é do perfil tal e ora o neto entende mais conecto melhor com o convidado que é de outro perfil natural então acho que é uma grande riqueza essa diferença de personalidade nos bastidores também porque tem muita coisa que o neto se propõe a fazer que eu não queria propor mas tem alguém que está propondo e está assumindo ali tocando em frente fazendo coisas que eu não faria que para mim não faria sentido mas para ele faz e ele faz muito bem feito como tem muitas outras coisas que eu procuro fazer que o neto talvez não consiga fazer ou não enxergue que aquilo é necessário e aí você vai se complementando é o ajuste fino vai se dando no dia a dia né mas assim para a gente é muito tranquilo essa relação hoje em dia show e a outra coisa que o Matheus também perguntou é como a gente chegou aqui acho que já ficou um pouco claro que a gente estava sem local e a gente veio conversar com o Rodrigo e aí ele nos deu essa oportunidade então acho que ficou tudo respondido então chegou a hora das grandes apresentações antes de fazer as apresentações eu também queria falar aqui porque além do Atos Podcast certo além do Atos que agora não será mais o Atos Podcast né a gente vai falar algumas coisas né também tem uma empresa de consultoria digital né que caminha ao lado do Atos que é a Sanctus Consultoria Digital aí eu queria que vocês comentassem um pouco inclusive se você quer alguém aí para cuidar direitinho de toda a tua comunicação social das tuas redes já entre em contato com a Sanctus Consultoria tá certo a gente vai deixar o Instagram da Sanctus também mas eu queria que vocês comentassem um pouco né de como funciona caminhar esse programa católico inteiro né que é o Atos e também tem uma empresa ali e como funciona o relacionamento com os clientes porque a gente sabe que também a gente sempre olha o business católico né mas existem grandes profissionais desse ramo católico que vocês já comentaram aqui que ajudou o Atos também mas que também fazem os seus trabalhos e como isso é importante então eu queria que vocês comentassem esse bom basicamente na verdade a Sanctus não era pra existir mas o que aconteceu foi quando a gente começou a fazer a gente fazia tudo com muito zelo muito cuidado e as pessoas foram vendo isso e no geral os católicos são muito ruins de comunicação né então tipo tem essa grande deficiência então o que acontecia era que as pessoas viam e acabavam que iam ser entrevistados e acabavam comentando nem vocês não produzem pra mais ninguém não é só pra vocês e tal que eu gostei de vocês e a gente não nunca produzimos nada pra ninguém não é só pra gente mesmo só que começou a aparecer cada vez mais pessoas fazendo isso e uma coisa que existe assim no Atos que o Neto até comentou que era aquela ideia de empresário de tudo então a gente sempre foi muito aberto e a gente sempre se propôs muito a ser um ponto de encontro ali do meio católico que a gente conversa com os mais diferentes carismas da forma mais aberta possível sempre e com isso a gente ganhou muita abertura com muita gente pela forma como a gente fazer as entrevistas e tal fazer as edições fazer tudo daí as pessoas começaram a procurar muito até que chegou uma época que a gente falou não, vamos tentar vamos experimentar fazer porque a gente realmente já tem tudo e vamos ver no que vai dar e a gente começou a fazer uns primeiros trabalhos e tal e foi dando certo graças a Deus e uma das nossas primeiras clientes inclusive é a Rebeca Dourado que ela chegou aqui na época era bem diferente do que vocês veem hoje era um deserto era um deserto mas ela já tinha um trabalho ela já era muito boa no que ela fazia mas ela ainda era bem tímida e aí a gente fez todo o trabalho de comunicação dela e aí surge essa necessidade que a gente queria uma outra empresa para atender alguns clientes naturalmente os nossos clientes acabam que são todos da seita católica porque é um meio que a gente vive entendeu eu vivo brincando com o pessoal não pode ficar tranquilo todo mundo é da seita entendeu então tipo naturalmente por que porque é o meio que a gente vive o meio que a gente convive e aí naturalmente já acontece essa afinação ali de valores de tudo e a gente consegue trabalhar de uma forma muito harmoniosa com todos os clientes porque qual que é a premissa básica dos projetos que a gente toca é ter um motivo maior que um motivo maior para fazer aquilo então se você for olhar para ver eu até brinco assim né poxa porque você atende os clientes que você atende poxa é muito grande esses projetos a doutora Rebeca se propõe a restaurar a restaurar a saúde e a fertilidade das mulheres pelos métodos naturais isso é muito grande entendeu falando de vidas que vão nascer famílias que vão se abrir a vida é muito grande a doutora Mabel Portela por exemplo ela se propõe a estar em uma linha de combate extremamente complicada que é o direito da família então é uma figura muito proeminente do direito da família então tudo isso o que a gente faz a gente cuida de tudo que precisar ser cuidado para esses clientes desde o que postar como legendar quando postar porque postar como gravar iluminação da gravação direção da gravação vai falar isso vai falar aquilo dessa forma daquela forma total abrir novos canais de comunicação né então hoje alguns muitos clientes já estão no Youtube já estão no Instagram já estão no TikTok já estão em vários locais e esse é o trabalho especializado que a gente faz né juntamente com o time que vocês estão vendo aqui né todo mundo é muito bom em alguma área a gente se junta soma força e tenta ajudar o máximo de pessoas possível em outras áreas por quê? porque quanto melhor os católicos se comuncarem melhor a gente vai estar propagando o evangelho isso não necessariamente quer dizer que a gente vai ficar falando de Deus o tempo todo nossa atividade profissional é um meio de evangelização também então isso é muito importante e essa é a Sanctus Construtoria Digital você vai falar muito comigo se você for para lá é o Pedro é o CEO da Santos o que ele decidir está decidido é isso aí Sanctus Construtoria Digital grava até debaixo de chuva de todo jeito meu amigo aqui não tem tempo ruim não aqui a gente santifica o nosso trabalho é isso aí é isso aí é isso aí então pronto então Deus chamou pediu para que o Atos subisse mais um degrau subisse mais um degrau então a partir de agora os meninos agora a gente vai voltar novamente a palavra aí para o Pedro e o Neto e eles agora vão apresentar para vocês as novidades que estão vão chegar aí para vocês para vocês joia joia a primeira coisa é a marca a marca a gente mandou fazer na época que surgiu lá o embrião da ideia da gente fazer o podcast lá em janeiro de 2022 aí a gente enumerou lá as tarefas algumas ações que a gente precisava fazer e uma delas era balar uma marca e aí o Pedro entrou em contato lá com um conhecido lá não sei quem foi né Pedro aí ele criou essa marca atual vocês podem ver aí está aqui na tela da televisão essa é a marca atual mais especificamente ali o redondinho ali mãozinha com a cruz e tudo mais e aí chegando agora nós queríamos dar uma repaginada porque a gente pensa a gente pensa que a nossa ao longo do caminho o nosso propósito foi se consolidando a gente foi tendo mais certeza do que era aquela história que a gente falou para vocês que a gente se assumiu publicamente como um nicho católico um podcast católico e a gente quis repaginar a marca então nós submetemos aí vem as amizades de novo outro amigo um tempão do Pedro que é o Gustavo Gustavo valeu meu irmão assumiu isso para a gente e com o time dele da May desenvolveu essa nova marca que a gente vai apresentar para vocês e aí solta aí então confere agora aí a nova abertura do Atos é nova abertura é isso aí solta solta aí pronto tá aí agora nós também temos agora já modificada aqui na nossa TV a nova logo do Atos podcast certo e eu queria lembrar agora de uma coisa eu queria também pedir que vocês comentarem embaixo aí se vocês gostaram como é que a gente comenta Pedro comenta que gostou porque senão vai ser bloqueado comenta gostei porque senão eu vou bloquear porque deu muito trabalho isso aí é vou falar aqui algumas coisas depois o Pedro vai complementar mas acerca do nome que eu disse a vocês que ia falar naquela hora e deixei para falar agora o nome como eu disse vem de Atos dos Apóstolos e a gente vive hoje a gente trabalha nessa trincheira de evangelização pela internet os meios de comunicação e esse é o novo martírio nosso que não dá nem para comparar com os primeiros cristãos você dá o sangue e dá a própria vida mas você está num ambiente tão hostil como é a internet hoje em dia que as pessoas se agridem tanto e tem conteúdo de todo jeito e infelizmente é você estar ali numa trincheira que você precisa se expor a gente está dando a nossa cara aqui está colocando e para nós é um pouquinho muito pouco não dá para comparar daquilo que os primeiros apóstolos os primeiros cristãos e guiados pelos apóstolos estavam ali na trincheira da evangelização e a gente o Atos quer ser exatamente isso que dá o testemunho da verdade como os primeiros cristãos fizeram e a gente levar a verdade e também nós porque não se enganem os primeiros evangelizados somos nós quando a gente grava um episódio aqui nós somos os primeiros que somos atingidos pela mensagem e tudo que a gente leva para vocês primeiro impacta na nossa vida e não podia ser diferente a gente precisa comunicar aquilo que a gente está vivendo mas a gente sabe que é uma luta diária que é a nossa conversão e a gente luta para ter essa integridade de vida para dar testemunho para ter coerência de vida a nossa luta diária tanto que a gente está no confessionário direto mas Atos quer dizer isso a gente está nessa trancheira da evangelização e a gente se colocar como ponta de lança nos meios de comunicação certo? show para complementar o que agora? a coroazinha a coroa de espinhos que é o desfile de carnaval vou falar lá toda a ideia que tem que eu vou trazer o cara usou a fantasia era muito bonita pena de bavão vamos lá na verdade a marca antiga ela era legal e tal mas ela ela era um pouco infantil então ela era um pouco infantil então a ideia era realmente amadurecer essa marca amadurecer para um novo momento para transmitir aquilo que a gente acredita que é algo mais sério algo mais comprometido com a verdade algo que represente um pouco mais do que a gente faz do que a gente se propõe a fazer e essa marca vem retratar justamente isso tem uma pegada muito mais séria muito mais formal não significa que a gente vai ter um episódio sério e formais? claro que não porque senão eu tenho que parar de apresentar mas é só para fingir que é sério entendeu? não, estou brincando não, então tem muito mais isso assim de realmente da forma como a gente enxerga que é realmente uma trincheira se você for parar para pensar ali na trincheira realmente você vai ver espinhos você vai ver cerca você vai ver uma série de coisas e a coroa de espinhos representa isso a coroa de espinhos do nosso senhor que é até como a gente fala a gente tem que sofrer os espinhos as pessoas tem que ver o sorriso tem que ver a parte do entretenimento para encontrar mais a Deus então é muito isso assim então o atos nunca foi sobre números certo? deixar bem claro a gente nunca se preocupou com números nunca se preocupou com inscritos nunca se preocupou com nada a gente só para e pensa se uma pessoa assistir esse episódio e através desse episódio aprender a amar mais a Deus ou conhecer a Deus para nós já valeu a pena o apostolado que a gente fez então sempre é por almas então se uma alma só vê nosso trabalho e se converter para a gente já valeu demais até porque a palavra do senhor diz mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por mil lá que vão ficar frescando então é basicamente isso então muito obrigado espero que vocês tenham gostado aí da minha tese carnavalesca aqui e tamo junto e até a próxima porém não é só isso não para por aí quais são as novidades Nets novidades novidades Pedro aí a gente juntamente com a marca nova a gente pensou numa programação mais robusta para o Atos ou seja o Atos hoje não é apenas o podcast que você já sabe vai ao ar as quintas e domingos mas aí nós temos outros programas Pedro exatamente vamos estrear novos programas agora eu vou explicar todos para vocês agora o que vai ter certo então começando domingo que é o primeiro dia da semana dia do senhor Atos podcast lá domingo 8 horas da noite então domingo 8 horas da noite tem entrevista nova para vocês sendo veiculada então vai estar lá domingo deixa o like comenta compartilha e se inscreve no canal na segunda-feira é o dia no qual eu passo a vergonha aqui para vocês então corpo forte é uma forte segunda-feira você vai me ver lá no vale de lágrimas como diz na oração na terça-feira para quem não sabe ainda não assistiu ainda o corpo forte é uma forte qual é o você vai clicar lá e assistir para saber qual é o objetivo então assiste lá que aí já é mais uma visualização então assiste lá então corpo forte é uma forte na segunda-feira na terça-feira é um programa chamado de lectus que basicamente é um programa no qual o padre deus em mar com tratação de peso aqui do atos padre deus em mar vai dar uma catequese de tempo x sobre tema x querigmática basicamente vamos começar pelo querigma e aí você vai poder aprender a conhecer sobre a sua fé as verdades fundamentais da fé católica vai estar lá nesse programa de lectus com o padre deus em mar inclusive você pode deixar sua pergunta que a gente vai levar para ele pode interagir lá que a gente vai enfim vai ser sensacional sugerir temas então sugira lá o que você tem de dúvida o que você quer aprender que o padre deus em mar vai estar aqui toda terça-feira às 20 horas programa de lectus e ele vai inclusive explicar o significado do nome lá para vocês lá certo na quarta-feira a gente pensou uma coisa diferente aqui esse rapazinho é uma coisa diferente e nós vamos ter um programa chamado atos de louvor o que é esse atos de louvor quer falar Matheus quer explicar o atos de louvor mudou mesmo mudou mudou quer explicar o atos de louvor o que é o atos de louvor basicamente o atos de louvor será um programa de louvor católico a gente vai buscar quem é o cantor por enquanto sou eu então a gente a nossa ideia é pegar algumas músicas que são conhecidas da igreja e dar uma nova roupagem a ela então a gente eu gosto bastante para quem conhece de orquestrar as coisas fazer uns arranjos meio malucos nas músicas bota um arranjo novo as primeiras são mais tranquilas mas a gente com o tempo a gente vai aprimorando mas de início é isso aí e também levar você através da música católica levar você a oração levar você ali a contrição no seu coração sentir um pouco de Deus também através da música católica e a gente a gente sempre gosta de inovar algumas coisas então promete bastante aí também e não vai ser só eu em breve a gente também participações especiais participações especiais aí bem especiais o Roger o Roger quer dar uma palhinha aí acaba o problema eu cantando junto com o Pedro com o Neto também o Neto também canta muito aguardem aí vai dar certo e na quinta-feira tem Atos Podcast de novo então continua o Atos Podcast todo aqui no domingo 20 horas mas aí a gente vai estar junto agora no domingo na segunda na terça na quarta na quinta aí sábado vocês descansam um pedaço da gente e aí volta pro Rojão de novo aqui do canal por enquanto daqui a pouco a gente vai lançando mais novidades a nossa meta é ter uma programação diária aqui todo dia ter programa novo mas a gente está trabalhando pra isso tem algumas novidades que devem sair em breve mas essas são as novidades de hoje então só pra repetir de novo quinta e domingo Atos Podcast segunda-feira Corpo Forte Alma Forte terça-feira de Lectos com Padre Deus e Mar e na quarta-feira Atos de Louvor com Roger Matheus é isso terminou sem começar o programa não tem problema se vocês querem um Rodicantano hoje tem autotune aí Melodão a gente troca coloca na sexta um de paródia aí eu faço gente como é que você pode ajudar o Atos a crescer a se sustentar a começar pelo seu like deixando sempre o seu like aí rapidinho você aperta o botão e também se inscrevendo no canal depois nós temos aqui na nossa descrição na legenda tem a chave Pix do Atos Podcast que também você pode nos ajudar fazendo uma contribuição de qualquer valor pra ajudar aqui nas nossas despesas que não são poucas pra gente levar ao ar sempre conteúdo de qualidade pra você tá bom? e você empresário você profissional liberal que quer produzir o seu conteúdo audiovisual aqui na Sanctus ou se você é empresário e quer veicular o nome da sua empresa pelo Atos Podcast né está vinculado a esse projeto também entre em contato conosco aqui nos comentários pode ser no direct lá no Instagram ou então manda o e-mail atospodcastoficial arroba de e-mail ponto com tá bom? verdade o Instagram não esquecer também de seguir também o Instagram Atos Podcast oficial 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 não esquecer também exatamente é isso então foi isso aguardem aí que vai chegar as mudanças foi um prazer estar com vocês hoje então vou pedir novamente deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho do Atos tá certo? até a próxima galera só que com apresentadores de o eu melhor né e gente só mais um detalhe gente rezem por nós também rezem pelo Atos também porque também é um meio também que a gente tem pra poder continuar firme e forte aqui também é com a oração de vocês show amém valeu tchau 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 tchau